Glória a Deus aí Olha, fecha o teu olho, olha, fecha o teu olho Porque a muralha nessa noite vai cair no pecado Com o pedido que vai cair no pecado E o saco vai cair no pecado Ele levantou a glória Aterou glória pra Jesus Melhor, pôr, 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 pôr Eu tô lendo a minha família Eu tô lendo a minha família Eu tô lendo a minha família Mas eu tô lendo a minha família E aquele mundo que sai da minha família É o meu garante Bate, bate e bate e bate e bate É o meu garante E muda-se, tem tudo lá, aí é a tua parte, meu senhor Deixa eu ver quem já tá fazendo a sua parte Eu não amaro nem pra falar Sentindo nenhum pra ser vivo pra mim Sentindo nenhum pra ser inalto essa hora Então deixa eu passar seu nome, tá fazendo a dor E eu escolhi o local, que eu milho, expirido, ar e essa dor Deus me tirou de profecia, me assalou Deus me tirou de profecia, me assalou Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí E deixa Deus te tomar nesse estalho Quando eu vou lá numa turma de ser em galho E deixa Deus te tomar nesse estalho Levanta a boca, meu senhor E deixa Deus te tomar nesse estalho E deixa Deus te tomar nesse estalho E deixa Deus te tomar nesse estalho Quando eu vou lá numa turma de ser em galho Levanta as duas mãos pra cima, vamos lá na turma Vamos lá na turma, 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 vamos lá na turma E deixa Deus te tomar nesse estalho E mostra pro Teu povo tudo pra mim E mostra pro Teu todo que lutar E mostra pro Teu todo que lutar Jesus começa a invadir E cada amigo passa a peça pelo Teu Recomando os vasos, a Deus te ama Fazendo o mundo que eu encontro E deixar essa atmosfera Com o vento E deixar esse ambiente mixed perder Meu grande momento de dor E deixa eu ver quem já quer um cervejo Eu vou veteran de uma bola pra dor Eu vou subscribers agora pra dor Eu vou temporada de uma bola pra dor Eu vou teron branco agora, pra dor Quempfade manana nesse lugar Porque debates vão levar Quempfade vai se pare fellow Eu não perguntei Vai vencer, vai vencer, vai vencer Vai pudesse sentar Ele vai descer E a dor que ele marcou pra você Lembra da minha boca pra receber 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 Lembra da minha boca pra receber